Bem, Vilar, terminando agora o nosso programa, nós tivemos uma notícia ruim essa semana de um valoroso companheiro, guarda municipal da cidade de São José dos Pinhais, o Ricardo Tadeu Cuxi. Ele ocupava a Secretaria Municipal de Segurança Urbana da cidade, de São José dos Pinhais. Infelizmente, ele foi mais uma vítima da triste estatística de latrocínio na cidade de São Paulo. Ele veio renovar o documento dele, o passaporte, e no retorno à Curitiba foi abordado por três criminosos, três pessoas, não dá para falar que são seres humanos, porque quem tira a vida de um outro trabalhador tem que ter um adjetivo adequado para isso, uns crápulas, vamos ser bonzinhos com eles. Três crápulas que tiraram a vida desse valoroso guarda municipal que vinha fazendo um trabalho brilhante, excelente na cidade de São José dos Pinhais e para todos os guardas municipais do Brasil. Ele era um exemplo para os guardas municipais do Brasil. Verdade, Evandro. Qualquer vida de pessoa de bem que se perde da maneira como foi perdida a vida dele, já é de se lamentar. Qualquer vida. Ainda mais de alguém que está sendo destaque no nosso meio, ou seja, a guarda de São José dos Pinhais, ela se destaca como uma das melhores guardas do Brasil, e ele fazia questão disso. Quem acompanha na internet sabe. Então, ou seja, uma guarda atuante, bem preparada, bem treinada, que dá resposta para o cidadão de São José dos Pinhais, que faz valer cada centavo que o cidadão de São José dos Pinhais paga a título de imposto para a prefeitura. Então, ou seja, uma perda para a família, uma perda para a cidade de São José dos Pinhais, uma perda para toda a família Azumarinho, para toda a família de guardas municipais do Brasil. E nos remete, como você bem colocou aqui, à violência na cidade de São Paulo. Foi, infelizmente, aqui na nossa cidade de São Paulo, que tem uma guarda civil defasada em relação à necessidade da cidade, defasada em termos de orçamento, defasada em termos de salário, defasada em termos de meios, porque outras guardas já estão usando os seus fuzis, enquanto que a nossa ainda vai precisar acertar o treinamento com as equipes que vão, ou seja, os instrutores já estão treinados, mas o operador ainda não. Então, em relação a algumas outras guardas, nós estamos atrasados. Nós vamos colocar aqui, a reportagem da Rede Globo aqui, dos números que estão subindo na cidade de São Paulo. Ou seja, esses números de violência colocam você, cidadão, em cheque, porque é você, cidadão, que morre. Nós somos guardas, mas nós também somos moradores da cidade de São Paulo, nós também somos pagadores de impostos da cidade de São Paulo. Então, nós somos colocados em cheque, Evandro. Então, está aqui esse número. Por que nós estamos fazendo essa crítica nesse momento aqui? Porque é uma oportunidade de um novo prefeito. Então, o prefeito Ricardo Nunes assumiu a prefeitura lá do Bruno Covas, ele tem uma oportunidade de mudar essa situação. Eu não consigo enxergar como oportunidade injetar dinheiro em alguma coisa que já não está dando resultado. A DGEM nós cortamos, o sindicato foi lá e meteu a tesoura na DGEM, falou que dinheiro da prefeitura não vai para a DGEM, não. Mas a atividade delegada continua. Nós temos conhecimento de algumas cidades do interior que já cortaram a operação delegada. Ainda não é a realidade aqui na nossa cidade. O prefeito Ricardo Nunes, mais uma vez, ele tem uma oportunidade de investir na Guarda Civil Metropolitana e fazer valer cada centavo que o cidadão paulistano paga de imposto. E, nesse momento, Evandro, nós vamos render aqui uma homenagem a esse guerreiro que nos deixou, esse ícone da nossa família Azul Marinho. Fica a homenagem aqui do Sindicato de Guardas. Ricardo Tadeu Cux vai deixar saudades e vai fazer muita falta para a nação Azul Marinho. Fique a homenagem. Tadeu Cux vai começar. Fique a homenagem. Obrigado.